Qual a dica que vocês dão, assim, pra galera começar, tá ligado? Fala assim, eu vou sair do meu trabalho. Não, não, não. Ó, você não precisa necessariamente... Então, todo mundo pensa que empreender, você tem que, tipo assim, opa, vou pegar e eu vou empreender. Você pode empreender trabalhando no lugar onde você tá trabalhando. E acompanhar o crescimento do que você tá fazendo, nas horas válidas e tudo mais. E quando você vê que tá se sentir seguro, você vai tomar essa decisão. Mas essa coisa de, tipo, tacar o foda, assim, entre aspas, assim, ah, eu vou sair e vou fazer aquele... Pô, você tem que ser muito racional em relação a isso. Porque, tipo, às vezes você simplesmente sai e talvez o negócio que você tava pensando não dá muito certo. E se você tem responsabilidades, você vai não cumprir com as suas responsabilidades e isso tem consequências. Pode ser uma luz cortada, pode ser, sei lá, uma pensão, pode ser comer, pode ser fazer qualquer coisa, sabe? Então, assim, tem que ser muito cauteloso. Agora, você tem que arriscar pra empreender. E, assim, empreender dói. Sabe? Não é um mar de rosas, entendeu? É difícil pra caralho, entendeu? Você tem que assumir muita responsabilidade. O que é que acontece no Brasil? Vamos ser racional. A maioria esmagadora das empresas quebram dentro de dois anos. Ou seja, a maior possibilidade é, vou montar um negócio. Vai dar ruim? Pô, pior que se quebrar. É, é estatístico. Porém, as maiores empresas foram construídas na raça. Na aposta alta. Do caos, né? É, o cara tinha 90% de chance de quebrar, mas, mesmo assim, ele foi e é por isso que ele é uma grande empresa hoje. Ele enfrentou esse cenário. Isso ajuda alguém? Não. Eu dei 50 e 50, né? Então, o que eu faria? Racionalmente. Quanto é que você precisa pra sobreviver por mês? Vamos supor que o seu custo de vida é baixo, pananã, vive com os pais, R$1.500 eu me viro. Beleza. Eu trabalho o suficiente pra juntar ali, por exemplo, R$4.500. Daria 3 meses. É? Você tem 3 meses pra arriscar. É isso. Não deu certo? Volta. Porque se você tiver precisando comer, meu irmão, você vai aceitar qualquer coisa. Você vai fazer qualquer coisa. Vai pra besteira, né? E você vai entrar fazendo um serviço que tem a galera cobrando R$1.000 e você cobrando R$100. E ninguém vai te pagar R$1.000 depois. Porque você vai ser conhecido como um cara que cobra R$100. E você precisa comer e o cara tá te oferecendo só R$100, você vai falar, não, me dá R$100 pra cá. Então, é bom você não precisar do negócio no início. Não precisar que ele dê lucro. Tá ligado? Aí, você tem 3 meses pra focar os melhores clientes, pegar mais experiência e tudo mais. O cara que vai empreender no audiovisual, minha dica seria o seguinte. Procura trabalhar o mais próximo possível disso antes. Em carteira assinada mesmo. Né? Porque, velho, audiovisual você só aprende fazendo. Não tem teoria que possa... Com certeza, velho. Cara, tipo, tudo que eu aprendi assim no audiovisual hoje, eu não aprendi metade na faculdade. É isso. É isso. Você só aprende fazendo. Aprendi fazendo, velho. Ainda mais técnica. Todo dia ali, trabalhando. Se você tem a possibilidade com o custo de vida baixo de trabalhar pra alguém que já tá no mercado pra você aprender, massa, porque você se sustenta e tá aprendendo. Você vai ter esse tempo pra você lançar o seu. Né? Se não tiver, o mais próximo disso possível. Pô, você trabalha durante a semana, final de semana você consegue colocar alguém que já tá produzindo pra ajudar. Né? Porque o custo do erro que você teria na sua empresa você passa pra outra pessoa. E se você errou aquilo ali, outra pessoa vai responder. Né? Outra pessoa que tá lidando com o cliente e tudo mais. Ah, entendi. Porque tem essa aposta do erro. Você começou a sua empresa, você erra feão, você queimou sua marca. Uhum. Ainda mais hoje em dia assim nas redes sociais, né? aí você tem o benefício do nome de quem já tá fazendo pra ele conseguir cliente e você tem o benefício do custo do erro ser dele. Se alguma coisa der errada é aquela marca lá que tá sendo prejudicada. Não eu. Eu aprendi com o erro. Porque você vai errar. Você tá começando, você vai errar. Não tem como você não errar. Jair. Jair. Jair.